Bom, pessoal, meu nome é Leandro, eu sou perito judicial, eu atuo também em alguns casos, não tenho nada a ver com aquele, com essas obras aí que o Marcelo Nagy faz aí, esses brinquedos meio promíscuos aí dele, veio falar aí que eu tenho, não tenho nada a ver com isso, ele que cria isso, o cara é, parece o professor Pardal aí, cada hora ele inventa uma coisa diferente, é maquete, é isso, é aquilo, então eu não tenho nada a ver com essas coisas dele. E eu vim falar aqui de alguns casos práticos, que a gente fala só, eu sempre faço essa parte de cadeia de custódia, explico essas coisas, mas realmente ver qual é a praticidade disso, o que realmente acontece num ambiente real, então eu vou passar algumas coisas nesse sentido. Eu sou perito judicial, eu atuo para algumas associações, junto com o Marcelo a gente faz alguns trabalhos também no quarto DIG para o DEIC aqui, a gente está em alguns casos atuando nessa parte também, a gente atua, eu atuo para desde TRT, eu vi o pessoal, a maioria não costuma pegar muito a questão de perícia aí na área trabalhista, eu faço, tenho quase 200 nomeações aí, um pouco mais de 200, atuo na parte trabalhista, Marcelo falou de 800 reais, é tão triste que às vezes é até 500 reais, é menos que 800, a gente reclamava de 800, aí outro dia a gente acabou sofrendo mais, nesse sentido, ele falou até daquela questão dos 480 mil reais, foi um processo que a gente pegou, mas a gente não foi o perito que ganhou os 480 mil, a gente é o perito, o assistente técnico do outro lado lá, entendeu? E a gente viu essa nomeação, eu falei, aí Nagy, imagina você ganhar uma dessas aí de 480 mil, você já está pelo menos aí o que, três meses de perícia resolvida da sua vida, né? Então, é, a gente, é, os caras ganham bem, vocês estão achando aí, é, o negócio é brincadeira, não é tudo assim, não é mais. Mas o, e fora esse tipo de trabalho, eu atuo para uma ONG chamada Marias da Internet também, é uma ONG que a gente faz parte, junto com a PECOF, tem um amigo nosso ali também, que é de São Paulo, também é da associação aí, que ajuda nessa parte aí também, de vítimas, de mulheres vítimas da internet, eu acho que existe esse trabalho social muito legal e é muito importante fazer. Eu vi que a doutora Rúbia também falou da questão de, desse tipo de palestra que ela faz em escolas, sobre crimes e coisas do tipo, eu fiz durante um tempo, junto com o pessoal do Ministério Público também, isso é muito interessante, eu acho que, é, muita gente aí pode estar atuando e ajudando outras pessoas na parte de crime da internet, então, eu acho que esses trabalhos voluntários são muito importantes. Eu coloquei um pouco essa questão que vem todo mundo, eu acho que, desde a questão do Eder aí no começo, até o final, a gente estava falando sobre essa parte de cyber e a questão de perícia, isso envolve, há dois dias a gente vem falando exatamente disso, o que o Eder fez, como que eu vou trabalhar na parte de perícia se eu não sei um ataque, como eu vou trabalhar com isso, se eu não sei como funciona ali um ataque, uma conexão reversa, como eu explorei uma máquina. Eu vim dessa área, eu vim da área de cyber, eu vim da área de penteste, da parte de red team, esse era o meu background, foi esse, e aí eu fui migrando para a parte de perícia, hoje a gente atua com as duas coisas mais, meu foco maior hoje é a parte de perícia. A perícia, a gente fica nessa de red team, blue team, aí o forense team, tem a questão de resposta a incidentes, que é extremamente importante, a parte de perícia computacional, a gente viu também, eu não lembro qual dos palestrantes falando a diferença entre investigação e perícia, são duas coisas diferentes, mas tem alguns casos que você trabalha com investigação mesmo, voltada para a área forense. Então, aí a questão, dá para saber tudo isso, a gente não consegue, não adianta a gente, ah, eu vou entender de programação, eu vou entender da parte de rede, eu vou fazer tudo, não, não dá para a gente fazer tudo, tanto que a gente pega, às vezes, casos que envolvem a questão de sistema, a parte de programação, o Naja é muito bom, o cara é programador, então ele ajuda muito nesse sentido. Então, a gente, por isso que essa ideia de montar times, ter esse networking, isso é muito importante. O meu start foi essa questão de Pentest, eu venho da área de infra, eu sou sócio de uma empresa chamada TW Brasil, a gente atua desde a questão de suporte técnico, até a parte de infraestrutura, envolve também a parte de segurança, acesso, gente. Então, é muito bom você ter uma equipe, contar com pessoas específicas ali em cada canal. O Leandro estava falando da parte de certificação, eu tenho algumas certificações não igual ao header, mas eu tenho algumas aí também desse cálcio, CHFI, CH, algumas da XIN. Então, essa questão dos diferenciais, cada um acaba tendo um diferencial e isso é muito importante. Então, tá, mas agora vamos na prática, o que você já teve um caso de utilizar uma cyber ou alguma coisa desse tipo? Eu tive um dos casos que veio para a gente, era um escritório de advocacia, falou assim, ó, houve um problema com uma pessoa, ela está sendo acusada de um crime e esse crime partiu do IP da casa dela e a gente, ela está dizendo que não foi ela, ela no momento aí está relatando para a gente que não aconteceu nada dali da casa dela, ela está desesperada e a gente não sabe o que fazer, teve a quebra de sigilo do IP, partiu da casa dela, endereço de cadastro, o que a gente pode fazer? Foi aí que a gente falou, bom, a gente foi até a casa dela mesmo, como assistente técnico dela contratado, fizemos o levantamento ali de o que tinha na casa dela, o que podia ser, o que podia ter acontecido. E aí o que foi proposto? Foi proposto a gente fazer um laudo, na verdade um parecer técnico, para ser entregue para o juiz dizendo assim, ó, vamos ver se existe algum tipo de vulnerabilidade naquela rede Wi-Fi ou coisas desse tipo para ir diretamente ali para, como parecer técnico, na mão de um juiz. Então essa foi a grande sacada que a gente teve. Normalmente a gente tem acesso ao processo inteiro ali, nesse caso os advogados não entregaram para a gente, a gente não, eu não fiquei sabendo exatamente o que tinha acontecido, mas a gente foi lá fazer essa análise dessa questão de Wi-Fi. A gente usou esse tipo, a gente foi com um notebook simples, uma placa da Alfa, softwares ali utilizando a parte de software livre mesmo, utilizando o Linux, era uma versão do Kali Linux. A gente fez a questão do uso do próprio Aircrack, que a base dele também, a base do iFit é o Aircrack, a gente usou o iFit também, são duas boas ferramentas para esse tipo de coisa. E a gente fez o teste, fez alguns testes ali, fez a coleta e levamos para o laboratório, quebramos em quatro minutos ali e conseguimos obter acesso da Wi-Fi dela. Isso é uma coisa bem simples, qualquer pessoa conseguiria fazer, né, isso é assim, qualquer alguém com pequeno conhecimento técnico poderia estar fazendo isso para ela, entregando isso na forma de um relatório. Só que a grande questão aí é o que isso importa para um juiz e qual é a relevância da gente como assistente técnico, né? Se fosse simplesmente um técnico, entregasse um relatório, colocasse na mão dela ali, encaminhasse para um juiz, qual o valor disso, qual o peso daquilo? Então, com essa questão do parecer, ele valeu a pena então fazer? A grande questão que até nos outros eventos a gente viu o pessoal dizendo que o laudo e o parecer são o cartão, assim, o cartão de visita do perito. Não adianta você fazer o trabalho mais perfeito do mundo, entendo muito, mas na hora de sentar e escrever um laudo, escrever um parecer ali, você não consegue de uma forma ali, não tem essa relação com a questão jurídica, faz alguma coisa extremamente técnica, onde ali qualquer pessoa que lê não vai entender nada, só se for alguém realmente estritamente técnico. Então, essa questão é o grande, a grande questão é essa parte de parecer e laudo, né? Isso aqui foi o laudo, mais ou menos, que está sanatizado, mas foi um laudo que a gente fez. Então, inicialmente tinha o número de processo, laudo técnico pericial, tinha a metodologia que foi usada, qual era o objetivo desse parecer. O local e a data da diligência, colocamos fotos dos equipamentos que ela usava, e realmente eram os equipamentos que ela usava, a gente não teve acesso ao console de administração, a gente não teve acesso à senha dela, falou assim, ó, me passa a senha para a gente fazer algum tipo de teste. Então, a gente pegou o sistema utilizado, a gente colocou ali um item de procura de rede sem fio, a gente foi nos outros andares de baixo, há três andares para cima e três andares para baixo, a gente fez esse mesmo teste para ver se a gente alcançava até a rede sem fio dela. Então, nisso, foi possível localizar ela e outras redes, então a gente colocou isso. Então, teve essa parte do item 5, 6 foi a parte dos testes de segurança de rede, como foram feitos. No sétimo, para exemplificar mais, colocamos a diferença do que é o app, WPA e WPA2, que são, como são esses dispositivos de segurança e qual ela utilizava. E aí a gente entrou com uma metodologia de testes, quais foram os testes que foram feitos, aí colocamos passo a passo todos os testes que a gente fez para quebrar a senha dela e demonstramos isso aí de uma forma em imagens para dizer assim, olha, foi possível esse tipo de coisa. Aí o quinto passo foi quando a gente levou isso para o laboratório e tentou fazer a quebra. No meu caso, a gente utilizou um computador um computador que tinha uma boa época de vídeo e a gente fez a quebra de senha ali em 4 minutos e pouco. A senha, vou olhar aqui, ela é 1-9-1-9-9-11-2-5-5, logicamente ela trocou, espero eu, né? E seria muito bom, né? E ainda mais senha numérica para Wi-Fi, enfim. Ela colocou, essa senha a gente quebrou muito rápido e isso foi informado dentro do laudo também, como foi, qual foi o tipo de, de quantas, qual a word list que a gente usou, se foi brute force, então a gente colocou nessa parte. E aí a conclusão foi básica, eu não disse assim, olha, não foi ela que fez, ou não, eu tenho quase certeza que não foi. Foi, olha, mesmo sem saber a senha dela, a gente conseguiu ter acesso ao equipamento, então é possível informar que qualquer pessoa com conhecimento de informática, utilizando até tutoriais hoje que tem na internet, conseguiria fazer isso. a gente não teve acesso, não conseguiu ter acesso aos logs do equipamento, dizendo assim, olha, tal data, tal pessoa conectou, isso não tinha no equipamento, e a gente falou que testou nos andares dos prédios e em outros lugares, então foram feitos esse parecer. E aí terminando esse parecer, foi para o juiz, a gente foi como assistente, a gente não teve mais acesso, e aí passou uns seis meses, ela me ligou de volta e falou Leandro, o parecer técnico foi aceito, e o juiz considerou muito bem essa questão, e eu pelo menos aqui, nesse momento agora, não vou ter mais problema com isso. Então a gente ficou feliz, realmente não tem como saber se foi ela ou não foi, e eu não tinha como eu afirmar esse tipo de coisa. Então foi um caso que eu usei a parte cyber security para resolver um problema de perícia. Então a gente pensa às vezes muito quadrado com relação às coisas, a mesma coisa, pega o HD, faz a imagem, coleta, evidência, arrest, cadê de custódia, a gente fica muito preso somente a esse tipo de coisa na área de perícia, né? E aí mudando um outro caso que a gente pegou, é o famoso caso do Gato Net, né? Todo mundo fala aí, uma das operadoras de internet entraram em contato com a gente, a gente foi fazer um teste para explicar como que isso funcionaria, porque tudo veio, não sei se vocês chegaram a ver um comercial que estava passando na internet falando sobre essa parte, porque eles roubavam todos os números de cartões de crédito e tudo mais, e aí a gente viu aquela propaganda e falou, bom, realmente, a gente, todo mundo que tem conhecimento técnico entende disso, mas será que realmente é possível isso? Como é que foi? O que dá para fazer a mais disso? Bom, então, através dessa operadora, a gente pegou um funcionário do mês ali, ó, e ali essa parte de gambiar, então falou, vamos pegar realmente e ver como que funciona essa parte do Gato Net. Bom, primeira coisa, eu não sou a pessoa mais ideal para falar nessa questão de direito, mas existe uma grande confusão entre o próprio STJ e o STF, conclusão de que é crime ou não, então isso foi um assunto que gerou aí durante muito tempo um problema, tem um projeto de lei, e aí fora isso, em questões de direito civil também envolvido, então é uma prática que além de ser, se a gente for pensar ali nessa questão da conduta, da ilegalidade, a gente tem uma questão mesmo que, pô, a gente reclama de uma série de coisas aí, mas muitas vezes está compactuando com esse tipo de coisa, né? Fora isso, tem as questões dos riscos. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma televisão simples ali, um equipamento, esse equipamento era um ato Net 4, esse ato Net 4 simples, rodando aqui, qualquer um pode comprar, você vai lá no Centro de Figiene, em qualquer lugar, compra um equipamento desse. O sinal chega da operadora, ele vem cifrado, embaralhado, ele utiliza uma chave que muda de tempo em tempo, os servidores IKS, e os servidores vão fazendo a troca disso. Bom, a gente foi vendo isso, e qual foi a ideia de tentar entender melhor como funciona isso? Foi ter colocado um tap de rede. O que a gente fez com esse tap de rede? Tap de rede é, toda conexão que for passando para lá, para a televisão, vai passar e vai logar dentro de um Airshark nosso. Então, coisa simples, rodamos o TCV dando primeiro para pegar os pacotes, e depois ligamos direto do notebook com o Airshark. Brigamos um pouquinho no começo ali com a máquina, a gente sabia se era problema da placa de rede, tivemos que pegar um computador, no caso do Nigel, apareceu um pense bem, o computador nem rodava direito, brigou, aí tivemos que tirar do filho dele que estava jogando e falou, Gustavo, empresta aqui para o pai um minutinho. E aí a gente ficou umas três horas lá, o Léo estava junto também, brigando os três com o computador, achando que o tap não estava funcionando e não era o tap, era o computador que não funcionava. Então, você vê que é, por isso que eu digo, na teoria tudo é muito lindo, tudo funciona muito bem, não, coleta HD aqui, esse HD está jóia, vai dar tudo certo, e nunca é assim, você chega lá na evidência, ah não, é um HD só, você chega lá são oito, é uma máquina, viram cinco, aí você não tem disco, então assim, é, acho que todo mundo deve passar cada vez mais com esse tipo de coisa, né? Então, a gente colocou um tap desse aqui, é um tap bem vagabundo, por sinal, mas funcionava para o que a gente queria. E o que a gente descobriu através disso aqui é que mesmo com o computador, com esse aparelhinho aqui desligado, a gente está fazendo a coleta aqui do lado, e a televisão rodando aqui, e ele está ligado. Então, o que acontece? A gente descobriu algumas coisas que desligando o aparelho no Power, ele ainda continuava mandando informações de rede para lá. Então, a gente parou e pensou, falou, cara, por que esse negócio maluco fica mandando informações, mesmo depois de desligado? O vídeo é bem amador, tá pessoal? É, eu não sei se era o Leo que estava segurando, mas era, é o Parkinson, é normal. E aí, está vendo, mesmo com o computador, nesse caso aqui, ele estava rodando, aí você desliga, e ele continua ainda ali, mandando um monte de informação de rede, através, o equipamento está desligado. Então, assim, opa, pera aí, por que ele fica trocando IKS, coisas desse tipo de chave, com o equipamento desligado? A gente pensou, será que ele faz isso? Porque no momento que ele, para ele ficar atualizando os canais, e você sempre ligar a televisão ali, os canais estão atualizados, toda essa relação, a gente pensou muito nisso, falou, cara, tem alguma coisa muito estranha nisso, entendeu? E aí a gente ficou analisando, falou, cara, por que? Qual é o motivo? Se ele está fazendo isso, se ele está pegando informação da minha rede aqui, mandando para fora, o que isso vai mudar? Entendeu? Ele ligado, ele desligado? Então, a gente ficou mesmo com uma dúvida com relação a esse, com esse equipamento. E aí a gente pensou o quê? Né? Através desse ato, nesse ato 4. Então, a gente pode utilizar um monte, todo mundo pode estar utilizando ali esse equipamento para fazer um ataque DOS em algum lugar. Então, se você está achando que você está trocando de canal, lá vem, se o equipamento está atacando uma outra rede, isso é muito, muito possível de acontecer. a gente tem hoje essas redes de botnet Mirai, que afeta IoT, fazem isso, é câmera atacando não sei aonde, é micro-ondas atacando não sei aonde. Então, a gente tem hoje aí uma série de coisas, e é verdade, cara, micro-ondas, geladeira, que vocês não imaginam o que acontece com a parte dessa botnet Mirai. Então, assim, o cara pode estar fazendo um mandemido ali na sua rede, não sei se funcionaria exatamente tão perfeito como eles falam na televisão lá, dizendo, cara, cybercriminoso lá, aquele cara com aquele capuz lá, roubando os dados. Normalmente não é um cara de capuz, é um cara de pijama, de pantufa, e está na casa dele fazendo isso aí. E, às vezes, é um menino de 16 anos, 17 anos. E, às vezes, o que acontece é... Então, ele pode estar utilizando a sua infraestrutura de rede, porque, normalmente, quem tem esse equipamento, ele faz o quê? Ele liga diretamente no switch lá da casa dele, se ele tem switch, ou ele liga diretamente no aparelho. Isso quer dizer, você não tem filtragem nenhuma, de nada. O equipamento está direto dentro da sua rede. E aí, você conecta na Wi-Fi, está achando, ah, vou usar uma senha de 60 caracteres, estou seguro. E ele está lá, o seu gato net lá, está trabalhando lá para alguém. Então, isso é um problema aí, por quê? Ninguém sabe o que tem ali dentro. Cara, quem teve um palestrante policial federal, ele estava falando da questão daquela empresa que colocou o chip. Aquela empresa é a Supermicro, tá? Ele não quis falar, mas está mais do que divulgada. A Supermicro colocou aquele chipzinho lá nos computadores da Supermicro. Então, o que acontece? Através disso, assim, um chip daquele tamanho, você consegue fazer isso? Qual que foi? Então, o que a gente pensou em fazer? Primeiro, a gente desmontou aquele diabo daquele equipamento e a gente teve a ideia de fazer o quê? Utilizar uma câmera do tipo Raspberry Pi. Aí, o que a gente fez? Colocamos um Raspberry Pi atrás desse equipamento ligado nele. E aí, a gente colocou aí e divulgando pela internet. Então, é... Engraçado que o... Não, e o Thor comendo mais pipoca que todo mundo, ó. Então, assim, a gente colocou isso aqui, ó, e se transmitindo pela internet, ó. É legal, é engraçado, mas... Gente, imagina isso aí de verdade acontecendo. O cara joga isso aí dentro do equipamento, você está com o equipamento desligado e o equipamento está lá, mandando vídeo para a internet. A gente estava pegando isso aqui de outro computador. Então, assim, pensa que isso realmente é uma coisa muito séria e ninguém pensou nisso. E aí, eu falo assim, ah, mas... Aí, quando a gente mostrou isso para o pessoal do operador, o cara falou, caramba, cara, não tem como... Como eu vou divulgar isso, fazer alguma coisa? Eu falei, sim, só não dá porque esses vídeos estão muito ruins. Ainda mais os equipamentos, o tap, entendeu? E aí, eu falei, não, dá para a gente fazer alguma coisa melhor, mas as pessoas não têm a noção disso. Entendeu? A gente não pensa, fala, cara, até onde isso vai, entendeu? E aí, pensando até nessa parte de... Voltando para a parte de rede, né? Para a parte de networking, a gente pensa que a rede é extremamente importante para a perícia, cara. A gente acha que não. É perícia de novo, é HD, é disco, é memória. Cara, a gente tem rede, cara. A gente tem um monte de coisa acontecendo aí. Não adianta pensar só naquela mesma coisa, igual sempre. Entendeu? E, mais uma vez, eu falo, a segurança ofensiva, ela acaba sendo muito importante. Se você não entender sobre a parte pentest, não entender como é que funciona o ataque, como funciona ali a parte básica de rede, o que é o... Sabe, é uma parte de handshake. Se você não entender isso, cara, você não entende o que faz o Nmap, como é que você vai analisar a rede? A gente tem que pegar, assim, diversos casos que tem chego para a gente ali e a maioria deles é o quê? O cara te entrega um log de rede, entrega um log de aplicação, você tem que depurar aquilo, tem que se virar. Um outro caso real, que aí não envolveu uma questão de rede, mas esse caso, acho que no começo foi um caso que era tranquilo, virou um caso conturbado e hoje é um caso engraçado. Esse caso foi o seguinte. Casos, assim, de grande repercussão, coisas desse tipo, a gente não costuma pegar muito, não se atenta a esse tipo de coisa. Mas, primeiro, como o Nárcio falou ontem, ligaram do Vasco para a gente fazer uma perícia numa urna. Vocês imaginam Vasco, fusão, urna, Eurico Miranda, a gente falou de jeito nenhum, pelo amor de Deus, cara, não vamos fazer esse tipo de coisa. Passou duas semanas, a gente foi fazendo o Corinthians das urnas de eleição. E eu não sei, eu não sou corintiano, mas não sei quem entende o que é Corinthians. Lá o negócio foi louco. Por quê? Nas reuniões de entrevistas que a gente já tinha lá, o pau estava quase comendo na mesa, lá na reunião, um cara queria matar um outro e aí estava, no caso, eu, o Jaime ali, um pessoal ali sentado, um querendo matar um outro. E aí, Jaime, o que a gente faz aqui? Ele falou, cara, e aí a gente foi contratado para fazer a auditoria da urna da eleição do Corinthians. Ok. Então a gente foi lá, problema, logicamente, e aí começou. No começo, o nosso laudo, ninguém estava assim nem aí para nada que a gente estava fazendo, a gente ia lá, observava, fizemos levantamentos nos APKs, fizemos diversas reuniões com o pessoal que estava levando as urnas, a empresa que garantia a urna. Até aí, ninguém pensava em mim, os meninos não, esses meninos não sabiam o que a gente estava fazendo lá, nem ligava. Até que aconteceu um problema. No dia da eleição, tudo funcionando bem, as coisas tranquilo, tiramos o hash, lacramos equipamento. E a gente, no caso, ali estava fazendo o quê? Só a parte de vistoria, a parte de auditoria. A gente não era da empresa que estava fazendo a votação, e muito menos do Corinthians. Graças a Deus. E aí, o que acontece? Existiu um problema, que no final da eleição, sabem como que é, lá começou um problema, e aí minha sorte foi que eu tinha uma viagem marcada, e eu abandonei todo mundo e fui embora, mas eles ficaram. E aí eles ficaram, aconteceu um quebra-pau absurdo lá, voando o computador, um monge, o cara, igual o Najo falou, cortando, rasgando ali o computador, o notebook, como se fosse folha. Sei que foi um puta de um problema. E aí, um dos assistentes técnicos, quando foram fazer a validação do hash, o próprio técnico, ali no momento, ali, nervoso e tudo mais, foi numa outra pasta e setou um número de hash lá e mostrou. Logicamente, aquele hash não ia bater com o que a gente tinha coletado. Ah, pronto. A partir daí, foi entrado com uma ação judicial, e aí vem quem? Própria, que foi mandado para o Ministério Público, e eles falaram, não, a gente quer apuração disso e tudo mais. Aí, os meninos que não eram importantes, que ninguém queria saber de nada, agora, não. Pelo amor de Deus, agora a gente precisa saber o que aconteceu. Aí, o nosso parecer técnico, que não tinha força nenhuma, virou a salvação de todo mundo. Porque se a gente manda aquelas urnas para o IC lá, para o Instituto Criminalístico, não ia acontecer nada, porque, assim, eles não estavam ali na hora, eles não participaram do processo, eles não viram o que ia acontecer, não ia dar nada, entendeu? E ali, pronto, agora, os meninos eram, a gente vai para lá, é o desembargador que chama para cá, vai para onde, vai para Corinthians, vai para a empresa, a própria empresa de treinamento desesperada, e aí a gente fez o processo ali. Então, aí, foi onde a gente até, foi a perícia particular destaca indícios de fato de eleição corintiana. E é engraçado, né, que você vai ver os comentários dessa matéria, é sempre a mesma coisa. É, os caras estão compactuados com o Andrés, o Andrés está pagando os caras, esse ladrão, não sei o quê, então, exato, é, todo mundo ganha 50 mil. Eu falei, você ganha 50 mil? Ô, Jaime, onde, onde, onde? Aí a gente até se perguntou, falou, cara, então, nesse momento, a perícia foi totalmente importante ali. A conclusão nossa ali, foi bem básica, eu falei, cara, primeiro que o sistema de votação era o Wi-Fi, então, assim, já sabemos, não precisa nem explicar muito o que que ia fazer um day out lá. Eu falei, bom, se quiser, não tinha nem votação lá na hora, porque a urna era com tablets, né, que utilizavam Wi-Fi para se comunicar com o servidor. A empresa de votação é uma empresa séria, mas, assim, não tem um conhecimento grande técnico ali, não sabe os riscos e os perigos. Eles estão acostumados a fazer eleição para coisas menores, para coisas menos, assim, não... Se para a própria urna eletrônica hoje, a gente já tem N tipos de coisa, várias questões, imagina um caso desse, entendeu? Então, ainda mais para se tratar de Corinthians, cara, foi um problema lá, a gente teve que fazer o laudo, entregar, mandar, e aí foi, a gente atestou que não houve nenhum tipo de violação, assim, não houve nada, não houve indício nenhum desse tipo de coisa. E aí, muitas coisas que a gente pegou também eram com questões de rede, né? Então, é uma dica final nessa questão de flows e logs, né? A gente... Flows são... Quando a gente faz a coleta de redes ali do começo ao inteiro, isso é extremamente importante para essa área pericial de rede, então, quando você tem isso, é muito bom, você consegue ter ali o trabalho inteiro que aconteceu dentro da rede, então, para um perito analisar isso é muito fácil. Quando você tem questões de logs ali, é muito importante, porque, às vezes, você chega para o cara, o cara teve uma aplicação que foi... que houve uma fraude, você pericia uma aplicação, o cara fala, não, aqui não tem log nenhum. Fala, cara, fazer o que aqui? A mesma coisa de fazer perícia sem o corpo. Você chega lá na cena do crime, não tem o corpo já. Fala, cara, não tem o que fazer, entendeu? É... tem coisas ali que não dá. Então, é você pensar nessa questão de... de... de coleta física, é... essa questão de perícia versus investigação. Então, assim, é... CN, IDS, IPS, flows, tudo que você tiver ali que te gere log, te gere evidência de alguma coisa, é uma forma de você trabalhar. Então, eu acho que essa questão é mais para a gente pensar em outras coisas do que sempre aquelas mesmas que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Então, lembra que um momento ou outro vai aparecer uma coisa muito maluca, ou um braço mecânico daquele maluco do Nage, ou uma... um sistema escada, uma rede, um IoT. Então, isso é muito importante. Bom, fica o meu contato aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa... Estou por aí desde ontem, às 7 horas da manhã, né, Renan? O meu não tem brinde, não tem nada. Não tem... é triste. Sortei aquele vídeo. É verdade. O pessoal gostou do vídeo, cara. Demorou. Valeu. Pessoal, uma salva de palmas para o Leandro. Bom demais.